Nada vai, nada vem além dessa canção Nada a ver se é verão ou não Viajar, ouvir um outro som, outro lugar Se a dor vem do coração E quando a noite desce, vem me lembrar Televisão, cinema, crise no ar É outra praia sem você, meu amor, não sei brilhar Não sei brilhar Nada vai, nada vem além dessa canção Nada a ver se é verão ou não Viajar, ouvir um outro som, outro lugar Se a dor vem do coração E quando a noite desce, vem me lembrar Televisão, cinema, crise no ar É outra praia sem você, meu amor, não sei brilhar E quando a noite desce, vem me lembrar Televisão, cinema, crise no ar É outra praia sem você, meu amor, não sei brilhar E quando a noite desce, vem me lembrar E quando a noite desce, vem me lembrar Televisão, cinema, crise no ar É outra praia sem você, meu amor, não sei brilhar É outra praia sem você, meu amor, não sei brilhar Obrigado.